No vídeo de hoje eu sobrevivei em apenas um bloco de todos os animes e tive que passar por vários desafios difíceis Então assiste o vídeo até o final e conheça qual é o personagem dos animes mais forte de todos Bora lá rapaziada pra mais um dia do nosso apenas um bloco de animes E hoje eu tenho um objetivo um pouco difícil Na real ele é bem difícil galera Até porque o meu objetivo de hoje é conseguir fazer três personagens de animes diferentes Até porque eu tô sobrevivendo em apenas um bloco de anime Bom, o personagem que eu tô usando atualmente é o Saitama Que por algum motivo não pegou, ué Vixe, cadê meu Saitama? Calma aí rapaziada, eu vou ter que fazer isso daqui pro meu Saitama voltar a pegar Não, nossa, eu explodi tudo Eu acho que eu vou explodir tudo Nossa, rapaziada, por que eu sou assim, cara? Por que o meu Saitama não tá pegando e por que eu sou assim, cara? Não, você é burro, cara, que loucura Uh, não ferrou galera Eu achei que tudo tinha ido pro Beleléu, mas não ferrou, cara Nossa, que sorte galera, que sorte O bloco é esse daqui, ó Caraca, velho, eu achei que eu tinha perdido O meu mundo e a série ia ter que acabar Bom, mas então agora eu vou ter que fazer uma ligação Que leva pelo menos até aquela ilha Meu Deus do céu, a gente já começou tudo errado Dois mil anos depois Pronto rapaziada, eu consegui construir pelo menos um pouquinho da ilha E logo, logo vai tá nascendo mob pra gente farmar Bom, mas voltando aos nossos objetivos Como eu falei, eu quero tá fazendo alguns personagens de anime No caso, hoje eu quero fazer três animes diferentes Sendo eles o Naruto, que é bem tranquilo de se fazer O Izuku Midoriya, que vai ser o mais difícil de se fazer E o Jill Brando, que eu acho que vai ser até tranquilo de se fazer, galera É, vai ser tranquilo Bom, acho que eu já vou aproveitar e vou fazer o Jill Brando, galera Pra fazer o Jill, eu vou precisar fazer quatro orbs de energia orb É, mas eu não tenho mais quase nada, galera Meu Deus do céu, acho que eu vou ter que farmar Acho que não, né? Com certeza eu vou ter que farmar, galera Mas assim, é uma forma muito boa de tá farmando Que no caso, é só eu vir aqui, ó Falar com o Izuku Midoriya Que aqui em cima tá cheio de monstro, velho Eu sabia que aqui ia tá cheio de monstro, galera E eu vou ter nesses monstros aqui Nossa, o Saitama é tão forte Que isso? Que isso? O Saitama tá dando quase um tapa, galera Olha, que isso? Eu não lembrava que o Saitama era tão poderoso assim Tá, então eu vou sair derrotando todo mundo que tá aqui Pra pegar o máximo de drops possível, galera E agora que eu já farmei, galera É só encontrar aqui que eu sei que tem um buraco Ou no caso, é só eu fazer o buraco mesmo Vai daqui, Deco Oh, meu Deus É, eu vou ter que derrotar o Deco, galera Eu não queria derrotar o Deco agora Mas... Ih, deu certo, fiz o buraco Meu Deus! Porra! Ah, cara! Porque as coisas nunca dão do jeito que eu planejo Sem nem falar mais, cara Beleza, vamos ver então Consigo fazer mais 15 desses Soul Fragments Agora eu faço 4 Energia Orb Que é o que eu preciso E pra eu fazer isso daqui Tá faltando só mais uma Orb normal, galera Ó, então eu já fiz aqui o Stand Orb E pra eu fazer o Dilbrando Tá faltando só mais 4 Energia Orb Ah, tranquilaço, galera Eu acho que eu consigo fazer essas 4 Energia Orb Faço esses Soul Fragments Eu agora perdi também quase todas as minhas Warriors Energia, galera E agora eu preciso fazer mais aqui mesmo Ah, 4 dessa E prontinho O Dilbrando feito E uuuh, ele é bonito, hein Ele é bonito demais, cara E os efeitos dele Ele é bem resistente Porém ele não é tão forte Tá, mas dá pro gasto, galera Dá pro gasto Porque o próximo personagem que eu vou querer fazer Vai ser o Narutinho, mano E pra fazer o Narutinho Eu só preciso de Chakra Orb, cara E pra fazer o Chakra Orb Mentira Nossa, mentira Consegui fazer até o Naruto, cara Cara, boa Mas eu quero testar o Dilbrando também, né, véi Bom, então eu vou pegar aqui a missãozinha que tem aqui do Gojô Que é pra lutar contra o Sukuna Nossa, galera O Sukuna apareceu em cima da árvore Vem aqui, Sukuna Eu quero testar os poderes com você, cara Ó, vamos lá Esse daqui é o poder 1 Beleza Eu não sei quanto dano deu Nossa, deu um dano nada de legal, galera Vamos lá Vou tentar soltar aqui o poder 2 Mano Não tô entendendo Ah, esse daqui é o que mais dá dano Beleza Deu um dano legal Uuuuh Esse daqui é da hora Curti Cadê o Sukuna? Vixe Ela derrubeu o Sukuna Já já vou pegar... Ah, cara É, tem que destruir a ilha Senão não seria eu, né Senão não seria eu, cara Eu acho que eu vou subir aqui pra enfrentar o Deku Nossa, coitado do Deku, né O Deku só apanha pra mim, né Mas é porque o Deku fica aqui em cima, mano E eu quero testar ele com o Deku, ó Vamos ver então aqui, ó Ih, toma Ó, tá dando dano Tá dando dano no Deku Vamos ver esse daqui Nossa, o único problema é que o Dilbrando grita muito, galera Ó, vamos vir aqui soltar as faquinhas Eu quero ver o tempo parando Quero parar o tempo, cara Contra o Deku, mano Quero ver como vai ser Ó, vamos ver na porrada também Eu sou bem resistente, ó Na porrada É, na porrada ele dá um dano razoável, galera Ele dá um dano até que legal Mas vamos tentar aqui parar o tempo Eu quero parar o tempo, cara Eu quero parar o tempo Vamos ver se vai dar certo Vamos ver Será que ele tá parado? Ô, ele fica parado Caraca, que da hora, mano Pô, curtiu o Dilbrando, galera Curtiu o Dilbrando, cara Agora eu vou aproveitar e já vou testar o Narutinho Que, no caso, eu ganhei esse Rasenga aqui, ó E toma Ah, mano Ai, ai Que decepção, cara Que decepção, velho Ah, merda Tá, vou voltar lá pra cima Pra enfrentar o Deku de novo, né Antes de tudo Deixa eu ver os efeitos do Naruto Que eu nem vi, galera, ó O Naruto, nossa Dá força 1 só A resistência mesmo E a velocidade Mas o Naruto aqui tem o modo Kurama, mano Que eu vou querer usar Só que Pra eu poder usar o modo Kurama Eu vou ter que soltar alguns clones E olha isso, galera Os clones É muito bom pra farmar, mano Porque os clones Vai ficar arrebentando ali Beleza Acende fúria Agora vem aqui Ativa o Naruto E vira a Kurama Deixa eu ver os efeitos da Kurama, galera Ah, ela dá força 2, cara Nossa Pior é que são dois Dekos Que tá aqui Ah, ela é bem fraquinha, galera Eu achei que o Naruto Seria um pouco mais forte, cara Eu achei que o Naruto Seria mais forte Ó, vou deixar o Deku cuidando aqui Eu tenho que tomar cuidado E vir tipo assim, ó Toma Ah, e não sai pra fora Uh, não sai pra fora Boa Não sai pra fora E ainda derrubei um Deku Ou seja Só tem esse Deku aqui Pra eu derrotar Só que o ruim foi o que eu falei, galera O Naruto é bem fraquinho, mano Eu esperava muito mais o Naruto, cara A única coisa boa mesmo É esses clones aqui, ó E os clones vão dar um mega dano no Deku, mano Eu vou deixar os clones Pra derrotar o Deku, velho O Naruto é realmente muito fraco E o próximo personagem que eu vou estar fazendo É literalmente o Izuku Midori É o cara que mais apoiou pra mim Pra eu fazer o Izuku Midori Eu vou precisar dessas Mystic Energia Mas eu acho que eu já tenho ela, ó Vou até separar aqui, ó Quatro Mystic Energia Vou precisar fazer essa Orbe aqui E olha, eu preciso de uma Energia Orbe, galera Ah, mas Energia Orbe é bem de boa de se fazer, mano Só que o que eu não tenho mais, rapaziada É esse negocinho aqui, ó Darkness Fragment Que dropa de maldição de Jujutsu Kaisen Porém, tá ficando de noite Ou seja, quer dizer que vai nascer muitas maldições Como eu falei, rapaziada Tem muitas coisas aqui Olha que maldição Oni Vai ter Sayajin também Eu vou tentar só pegar tudo aqui E o Boku eu tô dando pra... Que isso? Eu dou hit aqui em quase tudo, cara Será que o Deku também? Vou derrotar aqui mais um Deku aqui Coitado do Deku, mano O Deku só apoiou pra mim, galera Que isso, mano Eu vou até ignorar esse Deku, cara Porque o meu foco mesmo É pegar os drops desses personagens aqui, ó Beleza, eu tô pegando aqui todos os drops Consegui 40 desses Darkness Fragmentos Mas eu acho que não é o necessário Eu tenho que pegar mais E o Boku tem mais aqui, ó E agora eu vou ter que ser bem ligeiro pra descer, galera E eu consigo fazer 25 desses Fragmentos aqui Boa Preciso fazer minha Energia Orb E só tá faltando esse negócio aqui Que eu tenho bastante, galera Ó, fiz a Orb de Guerreiro A real Orb de Herói, não de Guerreiro Pra fazer o Deku Tá faltando só essas Mystic Eu já tenho as 4 aqui Prontinho, rapaziada Izu Comidore é feito Mano, eu curto muito o Deku, rapaziada Até porque eu sei que os poderes do Deku é bem da hora Tipo, tem o Smash Toma! O Smash é da hora Eu acho que eu vou subir lá pra cima pra testar, galera Tem esse Smash aqui também, ó Toma! Nossa, e o Deku dá muito dano, tá? Ó, a vida do Deku dá dano Tem esse daqui também Que é outro Smash Que é a Explosão Smash Tem aqui E só tá faltando um Ono Foral, galera Só que pra eu usar o Ono Foral Eu tenho que ter 100 de Fúria, cara Vou ficar soltando um monte de poder aleatório aqui Só pra ver se eu pego 100 de Fúria, velho Pronto, galera 100% de Fúria E agora é só vir aqui E me transformar Num Ono Foral E eu liberei também o Combo do Deku, cara O Combo do Deku é muito insano Eu vou tentar acertar o Combo do Deku no próprio Deku, mano Deixa eu ver quantos de custo precisa De 100 de Skill, cara Tá, vamos bater aqui Também quero ver os efeitos do Deku, cara Calma aí, deixa eu ver Os efeitos do Deku é força 2? Nossa! Eu acho que o Deku tinha que ganhar no mínimo, galera Uma força 3, cara Força 2 não condiz com a força desse cara, não, mano Ele tem um Ono Foral, cara Beleza, mas eu vou tentar acertar aqui o Combo do Deku no Deku Vamos ver Soltei Soltei o Combo Soltei o Combo Tá, vamos ver Tá, tem que ser muito forte isso daqui, galera Tem que ser muito forte Quero ver a vida dele Tá, vamos ver a vida dele Ih, nossa Não tirou nada de vida, galera Eu achei que o Deku seria mais forte, mano De verdade, velho Consegui fazer os 3 personagens que eu queria Que no caso é o Vizuco Midoriya O Jill Brando E o Naruto Bom, mas eu assumo que eu tô bem decepcionado Eu esperei que pelo menos o Deku fosse um pouquinho mais forte Eu acho que já passou da hora De vir atrás do Goku E do Vegeta Isso vai ser incrível Tchau 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 Tchau